Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita no vídeo de hoje nós faremos um recheio de bolo simples que também é um creme base para você poder saborizar e fazer vários outros sabores com a mesma base muito simples e fácil então vem comigo para iniciar eu vou adicionar direto na panela fora do fogo uma lata de leite condensado raspa bem para não ter desperdício que leite condensado não tá barato certo vou adicionar aqui junto 30 gramas de amido de milho são três colheres de sopa não muito cheias mas eu deixo as quantidades em gramas xícaras tudo aqui abaixo do vídeo vou misturar o amido com leite condensado para que evite fazer gruminhos essa é uma dica sempre que tiver amido a farinha chocolate leite em pó esses pós mais fininhos você mistura de preferência direto no leite condensado primeiro para depois adicionar os demais ingredientes assim ele se mistura bem e não fica gruminhos e olha só como dissolve bem vou acrescentar aqui junto uma caixinha de creme de leite e pode ser mistura láctea no lugar do creme de leite mas de preferência use creme de leite mesmo tá e vou adicionar 250 ml de leite integral mistura tudo até ficar homogêneo tudo misturado vamos levar ao fogo aqui eu vou levar em fogo médio mexendo sempre a lateral e o fundo para não queimar para não escurecer e eu vou mexer até iniciar fervura vai ser a primeira etapa do cozimento mas eu vou mostrar para você o passo a passo então vai mexendo sempre aqui em fogo médio e enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal eu queria te convidar para você já se inscrever clica no botãozinho que tem logo aqui embaixo do vídeo inscrever-se vai aparecer um sininho clica nele também assim você não perde nenhuma receita você vai ser avisado de todas as receitas que eu postar aqui no canal quem se inscrever eu sempre peço fala nos comentários o seu nome e me inscrevi no canal para eu mandar um abraço de boas-vindas para vocês combinado e quero deixar um abraço especial ao senhor Luiz Ferreira que sempre tá por aqui também para Maria Beltran e Madalena Silva um abraço meus queridos Olha só começou a ferver fazer essas bolhas grandes eu mexi aqui por quatro minutos e agora a a partir deste ponto que começou a ferver eu vou mexer por mais três minutos então no total a gente cozinha esse creme em fogo médio por sete minutos isso para que para que ele fique consistente mas também para que não fique com sabor de amido porque muitas vezes o seu creme pode ficar com aquele sabor de amido porque ele não foi cozido o tempo necessário lembrando que é um fogo médio não pode estar muito alto e mexendo sempre e olha só cozinhei por mais três minutos esse daqui é o ponto conforme você vai mexendo a espátula você consegue ver o fundo da panela e você vai fazer um teste também de pegar com a espátula e deixar ele cair tá vendo ele cair em partes cai um pouco cai um pouco mais um pouco esse daqui é o ponto pode apagar o fogo olha só que creme bonito retirei do fogo eu misturo um pouquinho aqui na panela para ver que não ficou nenhum gruminho para garantir que saiam os gruminhos e também para ele começar a resfriar olha só que creme bonito se você tá gostando já curte aqui compartilha 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 com aquele amigo familiar que você sabe que vai gostar já deixa o seu joinha se você tiver gostando e se você quiser fazer um recheio trufado neste momento que você retirou do fogo ainda na panela com a panela quente você vai adicionar 100 gramas de chocolate de sua preferência e uma colher de sopa de licor de sua preferência também daí você mistura bem e daí vai ter um recheio trufado se você quiser fazer de coco adicione três colheres de sopa de coco ralado se você quiser fazer ele de leite em pó leite ninho você vai adicionar três colheres de sopa de leite em pó lá no início da receita quando mistura todos os ingredientes antes de levar ao fogo chocolate em pó a mesma coisa duas colheres de sopa de chocolate em pó lá no início da receita mistura tudo antes de levar ao fogo e assim você já vai ter vários sabores agora se você quiser fazer ele com frutas com bombom você vai esperar esfriar e daí vai adicionar a fruta picada escorrida meia xícara nessa quantidade mistura mistura delicadamente bombom quatro unidade de bombom picado depois que ele tiver frio e daí você adiciona aqui e mistura vou colocar um plástico por cima tô utilizando esse plástico filme pode ser aquele plástico de guardar alimento pode ser um saquinho daqueles de legumes importante é você cobrir e deixar aqui o plástico em contato com o recheio para não formar película tá e vou deixar aqui esfriando em temperatura ambiente mesmo até ele ficar completamente frio se você quiser mais consistente pode levar para a geladeira olha só meus queridos aqui está ele esfriou completamente está levemente frio porque aqui está frio hoje se você quiser pode levar para a geladeira ele vai ficar mais consistente ainda mas lembrando que se for adicionar o bombom a fruta é bom adicionar antes de levar para a geladeira senão ele fica muito firme também e vamos ver como ficou mas se você tiver gostando já curte aqui é só clicar no joinha que me ajuda bastante e se você gostou muito me fale nos comentários amei a receita combinado e olha só essa consistência que maravilhosa que fica e olha só gente que maravilha que fica olha essa consistência e se você quiser ele mais cremoso neste momento é só você pegar um fuê e misturar bem bater bem com o fuê pode utilizar um mixer de mão ele vai ficar mais cremoso novamente para você rechar o seu bolo o que que você achou bem meus queridos esse é o nosso recheio base espero que tenham gostado eu espero vocês aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com Deus